No último episódio de Modo Carreira, fizemos a nossa estreia na Premier League. E no episódio de hoje, iremos fechar a janela de transferências e fazer a nossa estreia na Europa League. E no episódio de Modo Carreira, fizemos a nossa estreia na Europa League. E no último episódio, terminamos na quarta colocação da Premier League. E atrás apenas do Liverpool, Brighton e Tottenham, todos empatados com 6 pontos. E também destaque positivo para o nosso atacante Scamacca, que fez 2 gols em 2 jogos. E bom, como eu comentei no começo do vídeo, nesse episódio vamos estar encerrando a janela de transferências. E também vamos fazer a nossa estreia na Europa League. Como vocês comentaram, eu vendi aqui o Lanzini para a equipe do Brecht. E em questão dos goleiros, teve bastante divisão. E o que eu decidi estar fazendo, vou estar vendendo aqui o Areola para o Liverpool. E vou estar mantendo o Fabianski, já que ele é o nosso capitão. E para repor o nosso gol, vamos atrás do jovem Alban Lafonte. Bem promissor, que nos custou apenas 7 milhões de libras. E após a venda do zagueiro Issa Diop para a equipe do Fulham. Fomos atrás do zagueiro Gabriel do Arsenal, que nos custou 19 milhões. Além, é claro, das contratações do lateral esquerdo Hermeson Palmieri e do meio campista Lucas Paquetá. Bom, agora que o nosso time está fechado, vamos fazer os 3 jogos desse episódio. Que vão ser contra o Brighton, o Crystal Palace e o Stade Rennes. Bem, vamos lá então, quanto a equipe do Brighton partiu. Vamos lá, terceira rodada da Premier League. Vamos lá para cima deles, o Edgham. Vamos continuar essa boa sequência de vitórias. Vamos lá, é a estreia do Gabriel na zaga. E também do Hermeson Palmieri na lateral esquerda. Vamos lá, em busca dos 3 pontos. Toca na bola, a equipe do Edgham começa os primeiros 45 minutos. A bola, o Zatio, toca na frente. Andoni, Andoni vai trazendo a bola. Bateu, Fabianski! Gol! É do Brighton, é dele, Daniel Elbeck. O Fabianski até salvou, mas no final não adiantou de nada. O Elbeck pegou, olha a sobra e bateu para o gol, fazendo um para o Brighton. Zero para a nossa equipe, hein? De novo a equipe do Brighton, vai saindo para o ataque. O passe na frente é para o Caicedo, ele está livre! Gol! É do Brighton, é para fazer o 2x0. Caicedo, ele estava livre ali de novo, uma fala da marcação do West Ham. Dessa vez quem estava na marcação era o Gallagher. E cadê a nossa defesa? Os meio campo estão tendo que voltar para ajudar na defesa. Dois para o Brighton, zero para o West Ham. Acaba o primeiro tempo, estamos na desvantagem, vamos tentar o empate no segundo tempo. Vamos dar o espaço agora para o Lucas Paquetá fazer a sua estreia. O Gallagher novamente não está rendendo muito. E vamos para o segundo tempo em busca do empate. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Rice, olha o passe ali na frente para o Escamac. Escamac sai na velocidade, faz pelo menos um golzinho! É do West Ham, é dele Escamac, para diminuir o placar. É sempre ele, não tem jeito. É ele que decide Escamac 2 para o Brighton ou para o West Ham. Lá vem eles de novo, olha só que absurdo! A chance de mais um gol! É do Brighton! De novo esse Welbeck. Rapaz, está complicado. Olha a jogadinha que eles fizeram, o Andoni tentou chutar. A bola ali bateu na nossa defesa, mas ela sobrou para ele. Está complicado, a gente contrata o Zagueiro, mas parece que não adianta muita coisa. E dentro de casa sofremos uma derrota inesquecível para o Brighton. Que complica toda a nossa situação. 3 para o Brighton, 1 para o West Ham. Um jogo para ser esquecido. Desempenho pifo, somente um chute ao gol. A gente se despede da nossa torcida com derrota. Por isso, caímos para a sexta colocação. O Brighton assume a liderança. Mas ainda é início de temporada, ainda tem muita coisa pela frente. E o nosso principal objetivo não é o título, né? Mas pelo menos ele conseguiu ficar no G4. Na seleção do mês da Premier League, temos o Má e Escamac. O próximo jogo agora é contra o Crystal Palace. Vamos começar com o Paquetá já titular. O Gonçalo Ramos não apareceu muito. Vamos jogar aqui o Berama. Na esquerda aqui o Bowen não está jogando muito. Vamos dar uma chance aqui para o Cornei como titular. O Susek. Vamos tirar o Susek aqui. Vamos começar com o Rick Puig hoje. E o Escamac tem que ser titular, né? Não tem jeito. O Fall não foi bem no jogo passado. Vamos começar aqui com o Johnson. A nossa zaga está complicada. Vou tirar o Gabriel aqui. Vamos tentar jogar com o Guibana. No jogo de hoje, sabe que eu vou tirar o Gallagher. Vamos estar colocando aqui o Pablo Fornaus. Vou tirar aqui o Susek. E vamos testar o Downers aí, se der um tempinho. Então vamos lá simbora contra o Crystal Palace. O jogo agora é fora de casa. Vamos buscar nos recompor após uma derrota para a equipe do Brighton. A derrota pegou a gente de jeito. Não esperava que a gente fosse perder daquela maneira. Mas enfim, agora é outro time, é outro desafio. E vamos em busca aí de mais três pontos. E toca na bola a equipe do Crystal Palace e começa o jogo. Uh, quase que sai o gol deles. Gool! É do Crystal Palace e do Core. Rapaz, o que aconteceu com o Susek de um episódio para o outro? Simplesmente a gente não consegue mais vencer. Não consegue mais parar o ataque de ninguém. Estou até com medo da nossa estreia na Europa League, hein? Depois desses jogos da Premier League. Escamaca sai na velocidade, Escamaca. Ele vai tentar escapar da defesa. Escamaca vai tocar no meio. É para o Paquetá! A bola passa do lado do gol. Era a chance do primeiro gol do garoto. Olha, o Escamaca toca no meio. O Paquetá domine. Ela passa do lado do gol. Ia ser um belo gol do Paquetá. Infelizmente não foi possível. E olha o Escamaca. Toca ali, Price, Rice, Paquetá. Acorda, Paquetá. Fim de primeiro tempo. Por enquanto estamos perdendo. Ah! Uh! De novo! Gool! De novo mesmo o cara. Olha isso. De novo o nosso goleiro defende. De novo esse cara aparece no rebote. É inaceitável. Olha isso. O cara não tem trabalho nenhum. Não sabe criar jogada nenhuma. O único trabalho que o cara tem é pegar o rebote e chutar para dentro do gol. Olha isso. Eu acho que deveria ser proibido pela FIFA jogar assim. Todo gol que fosse assim deveria ser anulado. Concorda comigo? Seguinte, velho. Eu sei que falta pouco tempo acabar, mas vamos trocar. Vamos colocar dois atacantes nessa parada. O Berama tá morto e vai entrar o Antônio. E vai entrar aqui o Fornaus no lugar do Puig, velho. Quem sabe fazer pelo menos um golzinho de honra. Paquetá. Levantamento o Fornaus. Defende o goleiro. A bola vai sobrar no Fornaus. Gol! É do West Ham. É dele, Pablo Fornaus. Acabou de entrar e já faz seu gol. Olha isso. Ele domina e manda. Esse gol foi bonito, hein? Olha a bola. Quem faz ali o cruzamento é o Lucas Paquetá. O Fornaus ali tenta chegar de cabeça. O goleiro defende. Na sobra, Escamarca dá um chute ali pra trás. E a bola vai parar. O Fornaus domina de peito e manda esse gol. Dois pro Crystal para-se. Um pro West Ham. Fim de jogo. Mais uma derrota na Premier League. Jogo complicado. A gente até fez aquele gol depois. Não conseguimos criar mais chances. Duas derrotas seguidas. Não tá fácil a nossa situação. E preocupação porque o próximo jogo é a Europa League. Bom, o próximo jogo agora é a Europa League contra o Rennes. E eu não tô esperando muitas coisas. O Uberama praticamente cansou demais. E vamos ver. Talvez essa formação que não tá ajudando tanto. Tenta 4-1-2-1-2. Eu já usei ela em outras séries. E o nosso grupo da Europa League só mostrando pra vocês. É o Frank Varos, Rennes, o Nô Berlim e o nosso time. Vamos lá então. O jogo é em casa. É não perder. Vai começar a Europa League. Estamos aqui em casa no Olímpico de Londres. Contra a equipe do estádio. Rennes, vamos tentar aí fazer uma boa vitória. Uma boa partida, né? Uma boa estreia. A gente não vê de uma sequência boa na Premier League. Duas derrotas seguidas. Vamos tentar mudar. Virar essa chave aqui na Europa League. E toca na bola. O Rennes começa o jogo. Agora que eu reparei que eu tô jogando com o placar da Premier League. Nada aconteceu. Ah, lá vem-se embora a equipe do Rennes. Girassi. Gol! É do Rennes. Já abre o placar. O cara recebe ali na ponta. Mete um chute de qualquer jeito e a bola entra, velho. Essa eu reconheço. Foi um pouco de frango do Fabianski, hein? A bola foi ali fraca no canto. Ele deixa espalmar. Ele espalma pra dentro do gol. Um pro Rennes. Zero pro Escher. Não tá fácil a nossa situação nesse episódio. Passa ali na ponta. É pro Cornet. Cornet. Vai trazendo a bola na ponta. Vai fazer o levantamento. É pro Escamaca. O goleiro espalmou. O goleiro espalmou esse canteio. É Lucas Paquetá no cruzamento. A bola vem levantada. Rice de cabeça. Gol! É do Escher. É dele. Declan Rice pra deixar tudo igual. Chega de cabeça o nosso volante. Pra deixar tudo igual aqui no Olímpico de Londres. E o Clão Rice manda ela pra frente. Escamaca domina. Bateu! Ela passa do lado do gol. Fim de jogo aqui no Olímpico de Londres. Saímos aí com empate. Quanto a equipe do estádio, Rennes. Um a um. Começo não muito bom. Mas é melhor que uma derrota. Bom, rapaziada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Episódio não muito bom. Não muito produtivo. Duas derrotas e um empate. Próximo episódio vamos jogar contra o Brent. Contra o Manchester City. Contra o Neon Berlin. Aí que o negócio vai complicar mesmo. Mas... Espero que o nosso próximo episódio seja melhor. E bom, esse foi o episódio de hoje passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. É isso. Fica com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.